Olá, pessoal! Estamos aqui no Flitter Facility novamente, né? Então, bora lá, pessoal! Tá começando aqui... Tá começando... Vamos voltar no mapa aqui, no próximo mapa. Não precisa nem de corte. Tudo bem. Vamos lá. Eu sou survival. Aquele mapinha normal. Mapa normal aqui. Esse mapa eu já sei de coisa. Eu já até anotei esse mapa, mas perdi o mapa. Super top, ok? Meu Deus! Feche sempre a porta. Nunca deixe sua porta aberta. Não tem nada. Ok, tem mais nada também. Aqui. Nenhum sinal de besta. Oi, ó. Ouvi o coração dela. Coração dela, não. O coração batendo. Tá bom. Estamos hackeando aqui. Não pode estar por perto, gente. Qualquer cuidado é pouco. Isso vale mais pra vida real, gente. Wash your hands. Ok, nada mais aqui. Não tem mais ninguém. Meu Deus, eu tenho aí a menina. Papal celeste. Meu Deus. Ok. Falta bem pouquinho. E... Acabou-se. Meu Deus, mas... Ah... Eram quatro computadores, então ela hackeou um e eu também. Ok. Gente, pra quem não tá entendendo, são quatro computadores, porque só tinham três pessoas na partida. Se você quer entender mais sobre marretão, a parte... Clique no card que tá aparecendo aí em cima, que eu ensino truques marretão. Marretão. Como survival ou como besta? Não tem nada. Não tem nada. Tá tudo de boa aqui. Agora nada. Pronto. Ai, meu Deus, quem disse? Meu Deus, quase que ela me viu. Ou ela me viu. Aqui. O que deve ter? É... Se tem... Já foi a queda, né? Ou não. Tem seis computadores no mapa ao todo. Bonito, hein? Não vai sair daquela porta, eu vou pra outra. Tudo tá aí. Vamos. Eu e a Pau Celeste vamos fugir. Ele tá vindo aqui. Ele tá vindo aqui. Meu Deus, ele tá... Ai, Pau Celeste, que susto. Que susto, menina. Ai, meu Deus. Fugir. Meu Deus. Desculpa, Pau Celeste. Você vai fugir. A Pau Celeste vai fugir. Ela vai fugir. Ai, gente, ela... Ela falta... Meu Deus, ela tá dançando que nem doida. Você vai fugir. O Davi Menício Pro... Ninguém queria a tua presença, beleza? Por que você não volta lá e deixa a menina escapar? Deixa ela escapar. Gente, tem... A menina... Ela levantou. Levantou, levantou. Caraca. Vai, escapa, Pau Celeste. Escapa, minha filha. Escapa, escapa, escapa. Vai, escapa, escapa. Um, dois, três e fugiu. Fugiu. Aleluia. Então, vamos pra próxima? Pessoal, começou aqui. Eu sou survival e estamos no mapa da prisão abandonada. Quanto tempo que eu não vou nesse mapa? Meu Deus. Tá bom, vamos lá. Gente, esse tá meio lagado. Meio. Só meio mesmo. Ok, eu conheço quase todos os mapas do Fugiu. Fugiu, facilite, paz e cedo. Meu Deus. Por isso que meio nunca é uma boa ideia. Que susto. Tá batendo o coração ainda, tá aqui. Ali, ó. Vamos ficar espiando aqui. Tá bugadão, bugadão. Tá se mexendo? Gente, do céu, sai. Sai, 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 sai. Conseguimos. Escapar, quase. Minha filha, sai dali. Sai daí, eu quero hackear o PC. Ué. O seu do jogo. Tá bom. Ok, né? Eu entendi quase nada. Primeiro mapa normal, inicial, sei lá. Primeiro mapa do Flita Facility. Não sou tão velha assim no Roblox, mas também, né? Também. Gente, por que que eu falei tão bem? Não faço ideia. Já encontramos o Zoom, computadora, um PCzinho, para hackear. Coitada do Boss Ney. Pera. Que susto. Por que eu? A minha... Menina, por que eu? Só foi boa. Ele assim, por que eu? A besta é camper. Tudo bem. Se é camper, é estratégia. Vou terminar aqui de hackear e vamos salvar a menina rapidinho. Espero que termine rápido de hackear. Ela tá camperando. Se ela tá camperando, tudo bem, né? O problema é dela. Isso é estratégia. Camper é estratégia. Ai, gente. Por um segundo eu pensei que ela tava aqui. Vamos lá salvar o menino. Menininho. Eita, salvaram o menininho. Vai lá. Que legal. E aí? Opa. Sai de perto. Por que eu, caramba? Tanta gente pra pegar aí. Sai. Fecha a porta na cara. Fecha a porta na cara. Esse povo tem que parar de ficar saindo o tempo todo. Sinceramente. Sinceramente. Começou aqui no mapa do aeroporto. E é só isso mesmo que eu tentaria ver. Começamos no mapa do aeroporto. Vamos entrar no... Entrão. Ali eu vou ter um computador. Mas eu vou ver aqui primeiro se tem alguma coisa. Não tem nada. Tem tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ali... Tem... PC. Ele é besta. Gente, eu não quis dizer que o Miguel é besta não. Esse é o nome. É o nome da pessoa que é escolhida pra ser um maletão. É besta. É besta, hein. Eu não tô ofendendo ninguém. O nome... O jogo quis dar o nome de besta pra ter treta. Então tá tudo bem. Se alguém digitar no chat e falar assim... Ah, não. Ele é a besta. E a pessoa fala assim... Você tá me chamando de besta? Não. Você... O maletão é a besta. Ah, tá. Tô de olho, hein. Meu Deus. Imagina só uma coisa na vida real. Na vida real, não, né? É um... No jogo, assim, acontece... De verdade. Pensei que tinha misto no rosa, assim. Não sei. Vamos lá. Tá terminando aqui de hackear o computador. Nossa, mas já hackearam um? Tá de parabéns. O que eu... Por pouco que eu não erro. Ai, que susto, menina. O brilho. Vamos aqui atender o caixa. Olá, moço. Você quer alguma coisa? Quer um cafezinho? Quero aquele café ali. Aquele café é meu. Meu Deus. E aí, cat. E aí, cat. Jumine. E... Tá cat. Olha lá, besta. Ih. Meu Deus. Ah, aqui em volta deve ter. Tem. Perfeito. 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 Vamos, juminicat. Juminita cat. Vamos aqui. Aqui. Vamos ganhar junto com a Brili. Brili, brili. Esteirinha. Quero ver você brilhar. Eu vou ver a Brili brilhar como caixa ali. Porque ela tá no caixa. Então... Meu Deus. Gente, eu tô com uma lúcia, né? Tá bom, né? Eu tinha uma rachadura ali no chão. Doideira. Pronto. Agora só falta mais um. Eu vou seguir um dos administradores. Gente, será que eu fechei na porta... Na cara dela? A porta? Eu não queria fechar na porta... A cara na porta dela. A porta na cara dela, não. Meu Deus. Que dificuldade pra falar. Eu acho que nessa sala tem... Ô, Brilhe. Por favor, Brilhe. Ah, na última. Isso. Isso. Agora eu vou maquiar aqui. Juminita cat. Vem. Vem. Abrilhe 12. Eu vou salvar a Brilhe agora. Vamos revezando. Tadam. 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 Ele vai me arreitar. Ferrou. Ai, Juminicap. Ai, por que eu falei de mim? Eu tô aqui. Era Brilhe. Ai, meu Deus. Eu errei. Desculpa. Desculpa. Eu também estou atento ali. Agora ele vai vir pra cá. Ferrou. Ferrou. Estraguei tudo. Ele tá de camper lá? Isso mesmo? Ele tá vindo. Ele tá vindo. Corre, corre. Só corre. Sério. Só corre. Salve a menina. Salve. Eu acho que ela tá offline. Ela tá off. Gente, não adianta. Tá off. Vou fechar a porta. Vou fechar a porta. Meu Deus. Vamos. Não adianta salvar a Brilhe. A Brilhe tá off. Ela tá off. Gente, a Brilhe tá off. Não adianta salvar, não. Ela tá off. Gente, se você ver o que é off, significa que ela não tá jogando. Tipo, só tá o jogo lá rodando. E ela tá deixando rodar. Deve ter bebido um cafezinho. Foi beber café. Cafezinho. Torinho. Sei lá o que que ela bebe. Uma água. Tá bom, né? Vamos esperar a Juminita aqui. Vamos, Juminita. Cat. Minha filha, não adianta. A menina tá off. A menina tá off, Juminita. Meu, a Brilhe morreu. Se foi. Minha filha, será que ela foi abrir a outra porta? Eu não sei. Eu não sei se ela foi abrir a outra porta. Eu confio nela, eu vou escapar. Ele tá alagado. Ela tá aqui no outro computador, sabe pra quê? Pra ganhar ponto. Eu aprendi isso. Meu Deus, mas... Tá bom. Gente... Tá bom. Você vai enraquear o computador pra ganhar ponto. Tudo bem. Bacana aí, minha filha. Bacana aí. Ai, que legal. Eu sempre quis ter esses negócios mais. Minha louca. Vamos comprar aqui o negocinho. Eu tenho 31% de ser besta. E eu nem fui. Ok, vamos no shopping. Vamos comprar aqui o negocinho. 800, 300. O que que eu quero aqui? Eu quero um... Ah, no que eu fiz. Blanco eu já tenho. Aqui três. Shopping. Comprar essa. E aqui. Eu já tenho a yellow. Meu Deus. Ok, tamo tentando. Forest Cam. Tá bom. Vou comprar mais uma marreta. Sky Pixel também já tinha. Vamos ver aqui quantas eu tenho. Duas da Sky Pixel. Duas Blank. Duas Leek Long. E um Green. Forest Cam. Duas Blank. Duas Yellow. O Interdeus é essa coisa mais linda do mundo. Tá bom, né? Meu Deus. Agora eu tenho 39 de chance. Caramba. Ok, vou escrever. Eu vou usar essa Mega Rainbow. Ai, gente. Que linda. Combinou. Combinou perfeitamente, pessoal. Mas, então, galera. Foi isso que eu tinha mais pra vocês. Não esqueça. Deixem o seu like. Deixem o seu canal. Deixem o seu sininho. Deixem o seu canal. Compartilhem o vídeo nas redes sociais. Beleza? Então, tchau. Tchau.